São 14 versículos, 7 em cada livro, Mateus 15, 21 Isso, coloca o 21 por favor, isso Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito Vamos lá? Mas Jesus não lhe respondeu a palavra Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram Manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós E ele respondeu Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel A mulher veio, adorou de joelhos e disse Senhor, ajuda-me Ele respondeu Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Disse ela Disse ela, porém Sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos Jesus respondeu Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante A sua filha foi Bota Marcos agora É a mesma história Marcos 7, 24 Só vamos mostrar uma outra visão Saiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon E entrou numa casa E não queria que ninguém o soubesse Contudo Não conseguiu manter em segredo a sua presença De fato Logo que ouviu falar dele Certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo Veio e lançou-se aos seus pés A mulher era grega Sinofenista de origem E rogava a Jesus Que expulsasse de sua filha o demônio E disse Ele lhe disse Deixe que primeiro Os filhos comam até se fartar Pois não é correto Tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Ela respondeu Sim senhor Mas também Até os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem as migalhas Das crianças Então ele lhe disse Por causa desta resposta Você pode ir O demônio Já saiu da sua filha E foi ela Para casa Encontrou sua filha Deitada na cama E o demônio Já A deixara Feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Eis aqui A tua palavra Continua falando conosco Usa-me como um canal de bênção Nesta hora Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém A primeira coisa Antes de falar do problema Eu preciso te mostrar O que Jesus está fazendo Nesta ocasião Não apenas nessa Mas em muitas outras Mas mais uma vez Jesus Vai ter um encontro Com alguém Que não era Necessariamente judeu Jesus está saindo Certo? Basicamente Quase do território De Israel Para entrar Hoje no Líbano Entrando por Tiro e Sidon Me parece que não chegou Até lá Mas estava Ali nos arredores Como diz o texto E a proposta É mostrar A seus discípulos Principalmente Naquele momento E hoje A nós Está certo? O que Jesus Queria mostrar A seus discípulos Naquele momento Tendo um encontro Com uma mulher Cananeia Com uma mulher Que no modelo mental De seus discípulos Não deveria Acessar a graça Não deveria Ter acesso Aos poderes De Deus A misericórdia De Deus Ele já havia Feito isso Quando foi A Samaria Encontrar a Samaritana E viu Depois A Samaritana Conduzindo a ele Todos aqueles homens Ele fez isso Em Gadara Território de Decápolis Quando Enfrentou A tempestade Para libertar Um endemoniado Cujo qual Ele volta Dois anos e meio Depois Aquele lugar E encontra Quatro mil pessoas Para ouvi-lo Agora Jesus Está Tendo um encontro Mais uma vez Com uma estrangeira Com alguém Cujo qual Os discípulos Não acreditariam Que estariam prontas Para receber A palavra Da salvação Em primeiro lugar Para os discípulos Jesus está Dizendo Olha O que eu estou Oferecendo A vocês Vai romper As barreiras Dos judeus O que eu Estou oferecendo A vocês Ele vai chegar Aos gentios Aos não Aos não judeus Vocês precisam Estar preparados Para pregar Evangelho A Cornélio Para entrar Em casa De proconso Para conversar Com Herodes Com César Ou com qualquer Outra autoridade Seja ela Judia Seja ela Romana Seja ela Grega Seja ela Quem for Essa mensagem Hoje Reverbera Para nós Do mesmo jeito Não há ninguém Ninguém Que não mereça Receber o Evangelho Não interessa O que a pessoa Esteja fazendo No momento Ok Talvez Talvez No momento Em que ela Vai estar Recebendo A palavra Ela esteja Com uma vida Que não esteja Dentro dos padrões Mas quem somos nós Para julgar isso Jesus Está conversando Com a mulher E nitidamente Nós vamos ver isso Durante a conversa Na verdade Me parece Que ele está Querendo dar Uma grande lição Nos seus discípulos Então eu vou dizer Uma coisa Para você O que digo Para mim Todas as vezes Que encontro Alguém Que está Muito longe Dos padrões Quem sou eu Para julgar Padrões Meu papel É apresentar A palavra De Deus O Espírito Santo de Deus E é ele Que convence O homem Do pecado Da justiça E do juízo A Bíblia diz Não nos cansemos De fazer o Bem É importante Nós Entendermos Então o primeiro passo Quando nós Olhamos Para o local É entender Que Jesus Continua Treinando Seus discípulos Para levar O evangelho Que vá Além da igreja Que vá Além dessas Quatro paredes Que possa chegar Em outros lugares Não para sofrer Os danos Certo Da imoralidade Dos lugares Mas para levar A santidade Que se recebeu Aqui É muito estranho Às vezes Ver alguém Que se converte Porque pelo que eu entendo A Bíblia diz Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Então eu fico Muito confuso Quando alguém Vem De determinados Ambientes E se convertem E eu não me Eu fico me perguntando Se essa pessoa Não saiu Do mundo dela Porque presta atenção Quando Jesus Liberta O gadareno O homem de decápolis Quando Jesus Vai entrar no barco O camarada Que se converteu Quer ir para a igreja Ele quer estar junto Com os discípulos Ele quer estar junto Com Jesus Então ele diz Jesus Senhor deixa eu Entrar no barco E ir com o Senhor Jesus disse Não deixo não Mas por que Que o Senhor Não deixa Se eu me converti E quero Caminhar com o Senhor Ele diz Porque você vai Continuar caminhando Comigo Só que você vai Caminhar comigo No seu mundo É muito interessante Nós olharmos isso Eu sei que pode romper Ser um pouco confuso Agora Mas eu vejo Pessoas que trabalham Em determinados ramos Em determinadas Atividades Que quando ela Se converte Alguém quer ir lá E quer arrancá-la Daquele mundo Mas aí eu pergunto Quem é que transforma Lá Se não tiver alguém Com valor daqui Lá dentro Pare e pense Eu não vou levar isso A risca Hoje Porque ainda pode Afetar E chocar Algumas pessoas Vamos aqui voltar Para o tema Que é resolver Problemas Alguém tem? Põe pouca gente Acho que Deus Me deu a mensagem Errada Presta atenção Como resolver problemas Foi o que me saltou Os olhos Quando li Esse texto Primeira coisa Que eu preciso saber É que problema Eu tenho Porque tem gente Que sequer É capaz De saber O problema Que tem O problema Está totalmente Descrito no texto Minha filha Tem um Demônio A garota Está em demônio Isso A mulher Já foi capaz De Discernir Onde é Que o problema Reside Que tipo de problema Ele tem Eu já falei aqui Que nós temos Problemas Materiais Nós temos Problemas Emocionais E nós temos Problemas Espirituais E quando você Tem um problema Por exemplo Tem gente que acha Que tem um demônio Mas na verdade O que ele tem É um problema Emocional Ah pastor Um demônio Está atrasando Minha vida financeira Mas você vai escutar A pessoa Não tem demônio Nenhum Tem uma compulsão Doida A pessoa tem Um ardor Que gasta Compre o que não precisa Para pagar Com o dinheiro Que não tem Para mostrar Para quem não gosta Está todo endividado E o diabo Nem andaria contigo Porque você É uma companhia E uma referência Nessa área Você consegue entender Tem gente Que acha Ou na verdade Tem um problema Material Mas acha Que o problema É espiritual Tem gente Que acha Que é espiritual E é material Acha que é emocional Eu só preciso Que eu não vou Desmembrar isso aqui Mas eu queria Que você entendesse Que é muito importante Eu tenho conversado Com pessoas Que pensam Que tem problemas Em áreas que não tem Você vai mostrar Para ele Olha o querido Você acorda Você não tem problema Nenhum Nessa área Que você está Achando que tem Então você não Vai ser capaz De resolver Se você Sequer sabe Onde o problema Está Ou o que é Então o primeiro passo Se você quer resolver Você está entendendo É descobrir Onde é que ele está Tem gente Por exemplo Ah pastor O diabo É um acilhado Para mim Estou sempre envolvido Em confusão Aí você vai olhar O problema Foca Aí você vai ver Não pastor Eu estou sempre Em crise Você vai ver O problema É gestão Aí você vai ver Está sempre doente O problema É demônio Nós precisamos entender Que se queremos Resolver Os problemas Precisamos Primeiro saber Onde é que ele Está O que ele é Qual é o seu problema De verdade Está assim De gente Que não resolve Simplesmente Porque sequer É capaz De identificar Onde Ele Está Ah você já viu Gente forte Com preguiça Você já viu Gente Fraca Sem força Não Quando nós Decidimos Resolver As coisas Nós precisamos Buscar uma visão Clara Onde está Ela sai De casa É verdade Sabendo Que deixou Em casa Um problema E se alguém Lhe perguntasse Qual é Ela diria Com facilidade Eu estou com um problema Tem um demônio Na minha filha O problema da minha casa É espiritual Não pastor O problema da minha casa Não é espiritual O problema da minha casa É emocional Pessoas desgovernadas Emocionalmente Não pensam No que falam Certo Agem De formas tempestivas Certo São pessoas Violentas Muitas vezes E aí a gente vive Esse pandemônio Dentro da nossa casa Não pastor Emocionalmente Nós nos damos bem Estamos todo mundo No caminho do Senhor Mas enfrentamos Dificuldades materiais Muito grandes Volta e meia Estamos envolvidos Em dívidas Em questões Certo Não conseguimos parar Em emprego nenhum Então você vai tendo que Primeiro Descobrir Onde é que o problema está É isso E segundo A solução está onde? Onde é que está A solução dessa mulher? Eu confesso Eu confesso que eu Inicialmente Eu achei que a solução Estava em Cristo Mas aí eu descobri Que a solução Para tudo Está em Cristo Então eu falei Bom Onde é que começa Dentro da casa Está no profeta Na pessoa de oração? Eu queria te dar Uma responsabilização Hoje Como a Helda Disse aqui A solução Está em você É você que decide Quando isso Vai enfrentar Uma verdadeira Oposição Sua É você É você que decide Quando você Vai colocar em prática Certo Decisões Vai sustentar comportamentos Eles não vão ser transitórios Não vão ser temporários Porque você deseja alcançar A solução Está dentro da casa dela Ela olhou para a filha dela E a menina Fica endemoniada hoje O demônio sai Acontece alguma coisa Outra hora Que desestabiliza Que estarta A manifestação Aí o demônio volta de novo E aí ele vai embora Está tudo tranquilo De repente ela tem outra discussão Outra decepção Bebe um pouco mais Faz alguma coisa Lá volta o demônio O demônio sai O demônio E quem é que está passando lá fora? Jesus Eu imagino quanto tempo Jesus Estava rodando por lá E o demônio continuava agindo Então a solução Não estava nele Porque se a solução Estivesse nele Quando ele passasse Lá perto da casa dela O demônio já saía Mas o demônio Não vai sair da sua casa Porque o Jonas Não sai do seu barco Se você não jogar fora As coisas Não vão mudar Se você e eu Não mudarmos de postura A solução Estava nela Então ela sabia O problema que tinha E agora ela descobre Que ela Pode Ser a solução Então ela deixa A filha em casa Que provavelmente Na ocasião Estava endemoniada No ápice Ela não aguenta mais O que ela faz Ela vai procurar Jesus Então está bom Lá vai ela procurar Jesus Só que a Bíblia diz Primeiro Que Jesus não queria Receber ninguém Está certo Então Jesus Não está interessado Em atender as pessoas Porque a demanda Era muito grande É muito importante Você entender isso Jesus era um ser humano E ele também Se cansava Também ficava Difícil para ele Então ele Naquela ocasião Naquele momento Não quer receber ninguém Mas Mateus Narra isso De uma forma Mais interessante Que é a terceira coisa Que eu quero falar Para você Se você quer resolver Seu problema Primeiro É descobrir de verdade Onde ele está Segundo É descobrir Que para resolver Depende de você Se você não quiser Não resolve Você vai estar aqui Na igreja Jesus vai estar Na igreja O Espírito Santo Vai estar na igreja O poder vai estar Na igreja E você vai sair Todos os cultos Da igreja Sem acontecer Nada na sua vida E aprenda uma coisa E é isso que nós Vamos ver agora Presta atenção A mulher Diz a Jesus Tem misericórdia De mim Isso funcionou Para Parte meu Filho de Davi Entende Misericórdia Funcionou Não funcionou Para ele Sim Funcionou Para ela Não Jesus não parou Não respondeu Nada Ela vem gritando Os discípulos Chamaram Jesus E disse Jesus Falou uma coisa Para o senhor Essa mulher Vem gritando Atrás da gente Despede aí Por favor Jesus Jesus Falou Não vou Fazer Nada Mas isso Funcionou Para o centurião Quando o centurião Precisava Da cura Do filho Os discípulos Foram Até Jesus E disseram Olha Tem um cara Aqui Gente boa E tal Jesus Falou Não Então Vamos resolver O problema Dele Resolveu Dela Sim ou Não Não Então Ela usa O mesmo Modelo De parte meu E não Dá certo Ela usa Ou na vida Delas Está o mesmo Modelo Do centurião E não funciona Porque deixa eu te falar Uma coisa Se você quer resolver Seu problema Descubra Qual vai ser O tipo de relacionamento Que você vai manter Com Deus Talvez você ainda Não conseguiu Resolver Simplesmente Porque você está Querendo seguir Padrões Que não são seus Deus tem um relacionamento Para você Em particular E por mais que você Admire outras pessoas Por mais que você Respeite outras pessoas O relacionamento Entre você e Deus É personalizado Então busque Uma intimidade Com Deus Para saber Como é Que Deus Vai fazer Na sua vida Porque você pode Ter certeza Que não é Igual a dos outros Eu esses dias Tive uma experiência Com Deus Bem interessante É muito comum Pregadores Cobrar Para pregar É mais comum Do que vocês imaginam E aí Eu rodo Bastante Eu comecei A ir a alguns lugares E receber Reclamações De um indivíduo Que estava cobrando Para pregar Como eu tinha Uma certa Proximidade Com ele Um dia Eu tive a oportunidade De falar com ele Poxa Carla Posso te fazer Uma colocação As pessoas Estão reclamando Que você Anda cobrando Para pregar Deixa eu te falar Gostou Obviamente que não gostou E eu também Não estava Esperando que ele Gostasse não Mas pelo menos Achei que fiz A minha parte Sai Um tempo Um tempo Depois Nitidamente Eu senti Deus Falar no meu coração Não devia ter feito Porque você está usando O seu modelo Que não precisa Cobrar Para colocar Sobre o outro O seu modelo Não é o do outro Se ele For em lugar E não cobrar Ninguém Dá nada Para ele Então não Pegue o modelo Do outro Enfie Na sua vida O modelo Do meu casamento Não serve Para o seu O modelo Das minhas finanças Não necessariamente Serve Para você Você precisa Descobrir o modelo Cujo qual Você vai se relacionar Com Deus Até para resolver Seus problemas É assim que funciona Eu tenho o meu modelo Para lidar com Deus Eu nunca pedi a Deus Dinheiro Eu sempre apresentei A Deus O que eu quero fazer E quando eu apresento A Deus O que eu quero fazer Se ele valida Ele manda o recurso Mas é o meu modelo Não é o seu Comigo é assim Senhor gostaria De fazer isso Gostaria de dar isso Para fulano Gostaria de construir isso Gostaria de fazer aquilo outro Se o senhor tiver de acordo O senhor tem como mandar A verba Se ele tiver de acordo A verba vem Agora todo mundo Vai trabalhar nesse modelo Então querido Por favor Pare de querer usar O modelo dos outros Busque uma intimidade Com Deus Onde você descubra O modelo Cujo qual Deus vai fazer Para que você resolva Seus problemas Você tem que saber Onde ele está Sei Onde é que está a solução Está em mim E qual é o modelo Que eu vou usar Para isso Ele vai te mostrar É desse jeito Que funciona Se nós não estivermos Condicionados a isso Nós vamos ter problemas Mas agora Vem a pior parte Da mensagem É o bloqueio Que essa mulher Vai encontrar Para chegar Até Jesus É a dificuldade Que Jesus Vai criar Para ela Ele não quer ser Descoberto Mas ela descobre Ela vai falar Para ele Eu queria que o senhor Resolvesse meu problema Ele disse Eu não vou resolver O problema da senhora A senhora não é Da nossa fé A senhora é cananeia A senhora é uma estrangeira Eu não posso pegar O pão dos filhos E dar para os cachorros O que é isso? Isso é Jesus Dificultando Para ela Isso é Jesus Mostrando para ela Para os discípulos Para mim E para você Que as dificuldades São reais E que as vezes Quem dificulta É o próprio Deus O próprio Deus Os dificulta Moisés Vá ao faraó E eu Endurecerei O coração Se quiser traduzir melhor Para ficar mais suave Para botar no Velho Testamento Pode levar assim Eu darei autorização Ao diabo Para que Certo? Endureça O coração do faraó E faça o mal Porque a Bíblia diz Que Deus não pode ser tentado Nem a ninguém tenta Nele não há mal Mas qual é a grande questão? É que todas as vezes Que a oposição aparece Ela é sempre altamente Ameaçadora Então eu posso olhar Para a oposição E dizer assim Nossa O diabo está lutando Contra mim Mas eu Vou lutar Tá bom? Beleza? Boa ótica Não Eu acho que essa oposição Vem do Senhor É melhor não lutar Se a oposição É de Deus Ou não é Continue lutando Mas lute com obediência Lute dizendo Senhor Eu não entrego os pontos Se é o Senhor Que não quer que eu vá Então me mostre Que eu paro de lutar Que eu não estou aqui Para lutar contra o Senhor Agora enquanto eu não souber Eu gosto muito De uma historinha Já contei ela aqui De um cara Que foi caçar leão Pegou as pingadas E foi caçar o leão De repente O leão apontou lá E veio o leão Ele pegou as pingadas Apertou o gatilho As pingadas Mascou E lá vem o leão Correndo E aí ele enfiou A mão no bolso Tinha um canivete pequenininho Saiu correndo Com um canivete na mão De repente Ele nervoso Tropeçou E caiu de frente Para o leão E lá vem o leão E aí ele falou Agora não tem outra alternativa A não se orar Ele falou Senhor meu Deus e Pai Se o Senhor estiver Torcendo para o leão O Senhor Faça com que esse leão Me coma Numa bocada só Agora se o Senhor Estiver torcendo por mim Me dá força Para matar Esse leão Com esse canivete Agora eu vou logo Avisando o Senhor Se o Senhor Não estiver torcendo Para ninguém O Senhor senta Que o Senhor Vai ver uma briga feia Porque eu não vou Entregar os pontos Você consegue entender isso? As oposições Elas vão aparecer Pode vir de seu marido De seus filhos De seu pai De seu professor Sabe? As vezes você tem na classe Um professor Extremamente desafiador Que precisa ser vencido Para que você se forme E tenha uma história Extraordinária Consiga romper E viver coisas grandes As vezes vem uma doença Sobre você Ela não vem para te matar Ela vem para que você Aprenda a lutar Ao lado de Deus E vença coisas Que ninguém nunca conseguiu vencer As vezes seu casamento Vem numa crise Desgraçada Daquela crise Que você viu Sangue de Jesus Está em poder Casei com um monstro Eu sei que você pensa nisso Não fala porque está Do lado dele Mas é verdade As vezes você olha E diz O que eu fui fazer Da minha vida? E é nessa crise Que você vence E sai dela Meu Deus do céu Que princesa Que príncipe Sim As lutas Quando elas vêm As oposições Essa mulher Está diante dela Não consegue entrar Porque está tudo fechado Cadê Jesus? Não se sabe Se ele está lá dentro Porque ele não quer Ser recebido Ela fura tudo isso E vai lá Chega lá Falei o senhor Ele falou Qual é a dona? Ela falou Estou com a garotinha endemoniada Ele falou O problema é da senhora Do demônio E da garotinha Não vou resolver nada A senhora é estrangeira Não posso pegar o pão dos filhos E dar para os cachorros Pô mano Eu fico imaginando Se fosse você Pensa que você viesse aqui Nessa igreja Não vou nem falar Jesus não Vou falar eu Você chega aqui e fala Pastor Cláudio Pastor Cílio Pastor Zinho Queria pedir uma oração E aí eles falassem assim Eu não falo que eu sou educado Mas eles falariam Eu não vou orar pela senhora não Porque a senhora é uma cachorra A senhora ia voltar aqui Sim ou não? Claro que não Esse grosso Vou orar Falar com Jesus De que tipo de pastorzinho é esse Que chamam Os outros de cachorro Agora Quem chamou a dona de cadela Foi Jesus E aí eu pergunto Ela vai reclamar onde? Se o pai dele é ele mesmo Jesus Deus Seu filho Jesus Que é o senhor Me chamou de cachorro Imagino que Deus Ia falar É cachorro É o mesmo Porque qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte A vida não é para fracotes A vida não vai dar mole para você Então não dá mole para ela também não Engroça o caldo A diferença É que ela luta contra você sozinha E você luta contra ela Em nome do senhor dos exércitos Então nós temos problemas para resolver sim Aliás eu estou com problema na fila Pegando senha Calma um Já vem outro Agora eu vou tomar um café Outro problema E o que eu vou fazer? Resolver Resolver Vamos lutar 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 Mas se você não entender isso Se você não sabe Não tem O que eu vou fazer? Todas as minhas estratégias de guerra Elas estão sendo desmontadas O que está acontecendo? Aí alguém diz assim Ou ele diz Eu tenho um espião aqui no meio do meu exército Vamos caçar o espião? Não funcionou Aí um homem diz Majestade O senhor não tem um espião aqui Tenha um camarada lá Que tudo que o senhor planeja fazer aqui Deus fala com ele lá Aí ele mandou Suas tropas capturar Eliseu Mas até então ele pensava Que o seu problema está aqui E sabe qual é a grande questão do problema? É ele estar num lugar Onde você Não quer ver O maior problema É quando ele está numa área Sua Que você não está interessado em mudança Que você não está interessado em enxergar Por isso que a solução está em você Tem problemas na minha vida Que eles não vão resolver Se eu não mudar Porque estão em mim Para mudar Vão gerar algum nível de desconforto Algum nível de conflito Então às vezes A dificuldade de mudar é tão grande Que eu tomei a opção De ficar resolvendo conflitos leves Porque nem sempre Os conflitos São pesados demais Às vezes A dor da mudança O desconforto da mudança O desconforto do confronto Com você mesmo Ele é tão pesado Que você opta Por ficar com os conflitos menores Então você vai tolerando Os conflitos menores Que acontecem de forma corriqueira Com intervalos às vezes Que são suportáveis Porque você não quer ter um encontro Com você mesmo Para deixar esse hábito Para adquirir este hábito Para abandonar este relacionamento Para tomar essa nova postura Não É melhor Ficar confuso Aliás É melhor levar Para o Ambiente abstrato Para que dizer Que seu problema É financeiro E de gestão É melhor culpar o devorador Para que dizer Para que dizer Que você é linguarudo Que você é descontrolado Emocionalmente É melhor botar a culpa No diabo Porque se você descobrir Que o diabo Não está nem aí Para a sua vida Que ele já descobriu Que você É capaz De se implodir Sozinho Vai te ferir Vai te ferir Demais Por isso Que a solução Eu volto a dizer Estava dentro de casa Estava nela Ela conviveu Com o demônio Durante muito tempo Dentro de casa Enquanto Jesus Estava passando Fora De casa O dia que ela Dentro de casa Descobriu Que Jesus Fora da casa dela Não faria nada Por ela Ela foi lá fora Enfrentou Todas as adversidades Rompeu Com seus paradigmas Ouviu Coisa Que não gostaria De ouvir Engoliu O sapo Que não gostaria De engolir Mas sabe O que aconteceu? Ela voltou Para casa Com a vitória Que queria na mão O próprio Jesus Disse isso Eu gosto desse texto Porque é um dos únicos textos Onde Jesus Não repreende O demônio Ele não Mandou o demônio Sair da menina Ele disse Por esta palavra Por sua postura Por sua decisão Por aquilo que você Decidiu fazer Dentro da sua casa E manteve sustentável Porque ainda tem isso Nós saímos da igreja Com vontade De fazer alguma coisa Com vontade De orar Com vontade De ler a Bíblia Com vontade De não responder Mais os pais Com vontade De estudar Com vontade Com vontade De emagrecer Com vontade De fazer isso De fazer aquilo Mas a pergunta É até quando Dura a sua vontade Qual é a oposição Chega na presença E chega na presença dele Ele diz Não vou fazer nada Para a senhora Mateus diz Que os discípulos Ficam com pena dela Os discípulos Ficaram com pena E diz Senhor Despede essa moça Porque ela vinha dizendo Tem misericórdia Minha filha Está endemoniada Na minha casa Os discípulos Sabiam Que não era qualquer um Que podia resolver A mulher não está pedindo Cem reais Para pagar uma conta A mulher não está pedindo Um botijão de gás Ela não está pedindo Para Jesus Algo que qualquer outro Pudesse resolver Porque se ela está pedindo Cem reais E Jesus Está ocupado Está cansado Não pode atender Provavelmente Pedro meteria a mão no bolso E diria Minha senhora Vai embora Compa seu gás E está tudo certo Mas o que ela está pedindo Não se resolve assim Então os discípulos Vão falar com Jesus Eles ficam com pena dela E despedem Ela vem gritando Atrás de nós Está incomodando Essa mulher está cansada Ela não vai desistir E Jesus disse Mas é isso aí Eu não vou atender Não vou atender Olha Se os dois textos Se completam Essa história Começa na rua E termina em casa Porque a mulher Vem gritando Filho de Davi E Jesus não está nem aí E o discípulo resolve Ele não está nem aí Vai embora Aí ele entra em casa Entrou em casa Não quero que ninguém saiba Ela vem o acompanhando Ela fura o bloqueio Entra Provavelmente Talvez até os próprios discípulos Facilitaram Permitiram que ela entrasse Divido O que eles estavam vendo E agora sim As duas histórias se unem Agora sim Não no meio da rua Mas agora Jesus diz Eu não posso pegar o pão dos filhos E dar para os cachorros Ele já tinha falado isso Com o discípulo lá fora Na fala de Mateus Ele fala primeiro E não se esqueça Que Mateus É testemunha ocular Primeiro Ele fala com os discípulos Eu não vou fazer nada Por ela Porque ela é estrangeira Não vou fazer Me despede Não vou Não vou pegar o pão dos filhos E dar para os cachorros Então tá bom Então vamos escutar ela Gritando atrás da gente E lá vem ela Filho de Davi Filho de Davi Filho de Davi Entrou Na casa Beleza Ela consegue entrar Aí os discípulos Devem ter pensado Bom Ele falou conosco Que ela era Uma Cachorra Um cão Melhor dizendo Falava cachorra Nossa Um cão Algo que era até Fácil de ser entendido Apesar de ser ofensivo Ah Ele falou Que ela era um cão Com a gente Mas com ela Não vai falar Ela falou O senhor não pode Curar Libertar minha filha Ele falou Eu não posso Pegar o pão dos filhos E dar para os Cachorros Pronto Achou que eu não falava Com ela Tá aqui Cachorra Sabe o que ele está Dizendo para os discípulos Dá uma olhada Nesse tipo de mulher Meu irmão Seus mariquinhos Que vocês vão ver O que é modelo De gente que sai de casa Com o intuito De resolver problema Dá uma olhada Em quem não desiste Quem está focado E quem está pronto Para resolver Suas questões A senhora é uma cadela É isso aí Não vou resolver Ela falou Beleza Só queria lembrar O senhor Que o cachorro Que o senhor está falando Que eu sou Como debaixo da mesa As migalhas que caem Dos filhos Que o senhor está chamando Esses doze Zé Ruela Jesus falou Hã? Aí dona Gostei da senhora Pode ir para a sua casa Agora Que o demônio Já vazou Quem expulsou o demônio Gente Que demônio educado É esse Que sai assim Do nada Quando a mulher Disse Para o mundo Para a vida Para onde você quer Eu não sei no que você acredita Mas quando ela Bota no ar Essa palavra Diante de Jesus O demônio Falou Essa mulher é louca Aqui era o seguinte Eu dentro da casa dela E Jesus do lado de fora Agora ela pega Jesus De fora E coloca para dentro Quem estava dentro Tem que sair Descubra seu problema Descubra que a solução Do seu problema Está onde? Em você Descubra o modelo Cujo qual Deus vai Agir Descubra o mais Rápido possível Que você Puder A solução Verdadeira Colocando Deus Dentro Foi isso que ela fez Superando os obstáculos Eles apareceram Colocados pelo próprio Jesus Legenda por Sônia Ruberti